Estou de volta com o Premier, ainda aqui nesse cenário do Hotel Termas. Para continuar tanto no clima de verão, a gente encerrou o bloco passado com samba, mas o clima continua de verão porque eu vou conversar com o Jardim Jacinta, que de certo modo tem tudo a ver com o verão. Afinal de contas, quando se pensa em nutrição, se pensa na loucura que todo mundo está nesse período, atrás do corpinho perfeito, né Jardim? Com certeza. Mas antes de falar desses assuntos de nutrição, que eu não vou perder a oportunidade já que você está aqui, eu quero começar essa conversa inclusive por um assunto muito delicado. Quando eu resolvi que eu precisava de um nutricionista, eu disse eu vou procurar a Jardim Jacinta. E aí depois que eu comecei a ser atendido, todo mundo veio me perguntar, muita gente veio me questionar, por que você vai procurar estar com um nutricionista que não é magrinha? E aí eu tenho que sair explicando para um por um por quê. Então eu queria aproveitar a oportunidade para que você explicasse por quê e acabar com essa pergunta de uma vez por todas. Eu sei que tem a ver muito com o seu passado, que é um assunto que você não gosta muito, mas eu acho que é uma oportunidade ímpar para encerrar essa pergunta de uma vez por todas. Will, se você me fizer chorar vai ser um x, não é Will? Não, mas você é forte. Então, bem Will, eu primeiro sou de uma família que a metade das pessoas são obesas, né? Eu nasci com 5 quilos e nunca fui magrinha. Eu sempre fui aquela menina grande, aquela gordinha gostosa, né? Gostosa. Ainda é. Aí então, há 11 anos atrás, eu passei por um problema de saúde grande, eu tive trombose venosa na perna e essa trombose eu tive um erro diagnóstico e quando me internei tive uma embolia pulmonar. Para as pessoas que sabem o que é uma embolia pulmonar, é um quadro que de cada 100 pessoas que tem esse quadro a sobrevida é em torno de 5%, sobrevivem 5 pessoas. E nesse quadro de embolia que eu tive, eu também, associado e por ter que ficar com essa perna levantada há muito tempo, eu fiz um quadro de hérnia de disco. Assim, foi tudo de uma vez, né? Então, eu digo que nada em mim é simples, tudo é 8,80. Eu digo que eu gosto ou não gosto, então tudo que acontece até nessa área de saúde foram coisas assim bem graves e significativas. Então, nesse 8,80 eu tive esse quadro e por causa das dores, que eram dores muito fortes, eu tive que começar a utilizar os corticoides. E os corticoides, eles me acompanharam durante muitos anos. Eu, inclusive, estou parando, parei de tomar esse ano, alguns meses, seis meses mais ou menos. Isso, eu consegui, então, nesse período, consegui como? Gente, a custa de muito fisioterapia, eu sou viciada em fisioterapia, né? Os fisioterapeutas amigos que sabem disso, fisioterapia, na parte de acupuntura, pilates. Então, os treinos funcionais, então tudo isso, todos esses treinos que amenizassem as dores e pudessem me dar um suporte para que eu pudesse sair dos corticoides. Então, o corticoide é uma medicação que as pessoas, quase todo mundo sabe, é uma medicação potente, que tem, claro, o seu grande valor, porque quando você tem uma dor e você consegue tomar uma medicação que essa dor seja um problema resolvido, isso é fantástico. Mas, foi um processo que me fez aumentar. Do meu peso normal, eu passei até mais de 10, quase 15 quilos acima do gordinha que eu era. Então, isso, assim, ele faz com que as pessoas comecem... Eu nunca tive, assim, aquele problema, assim, de autoafirmação, tanto que, às vezes, as pessoas, às vezes, eu tenho uma mista que brigaram já por minha causa, assim, em determinados locais. Ah, ela é gorda. Não, mas você... Bom, mas isso foi uma coisa, assim, que nunca me incomodou. Quando eu, uma vez, fui abordada por uma pessoa que eu não conhecia, eu digo, mas tem muitas nutricionistas magras, você pode buscar uma que seja magra, mas está tudo ótimo. Mas, na verdade, essa questão do peso, assim, acima, que fez com que ele ficasse bem acima do normal... Foi o corticóide. Foi o corticóide. Quer dizer, existe uma explicação lógica para isso. Isso não quer dizer que você não cuide da sua própria alimentação. Olhe, se não cuidasse... Porque, além de nutricionista, você adora cozinhar. Então, se eu não cuidasse, eu costumo dizer que eu olho para uma porta, eu digo, eu não passava nessa porta. E, depois de reduzir os corticóides, eu estou com vários quilos amêndios. Que é assim, pronto, você convive comigo, percebe. Algumas pessoas que convivem mais comigo na telinha, não dá para ver ainda, gente. Eu acho que eu ainda tenho que emagrecer 10. Para a pessoa notar um pouquinho. Mas, de uma maneira geral, a gente fica bem grande na tela. Então, as pessoas... Mas quem está me vendo, assim, sabe que com o desmame desse corticóide, a gente fica com o metabolismo lento. A gente emagrece e, às vezes, é engraçado, quando eu vejo isso em algum canto e a pessoa está falando com um gordinho, eu falo, ó, gozação. E, na verdade, tem todas as verdades que estão por trás de tudo isso. Coincidentemente, eu estive exatamente aqui no ano passado, gravando com Lilian Martins, e fiz essa mesma pergunta para ela com essa mesma intenção. Você me perdoe até se não tiver gostado da pergunta. Não, não. Mas a intenção foi justamente essa. Porque Lilian estava no auge de uma crise de lupus. Quem tem lupus também, dependendo do caso, né? Está com altas dosagens de corticóide. E Lilian super inchou. Lilian que também sempre foi linda, sempre magra, né? E eu disse, Lilian, vamos aproveitar, então, esse momento para você explicar para as pessoas por que você engordou, né? E pararam de encher o saco, vamos dizer assim. Entenderam que tinha corticóide, enfim. Ficou tudo explicado. Eu disse, eu ainda vou pegar a jarda e fazer a mesma coisa com ela. Para que fique claro que tem uma explicação que isso não compromete a qualidade do seu trabalho. Que, inclusive, agora em dezembro, acaba de completar 25 anos. Faz 25 anos que você cuida da saúde dos outros. Então, o Will está louco para dizer a minha idade, gente. Mas vocês fazem uma soma. Eu me formei novíssima, né? Eu não vou fazer. Mas ele, assim, ele me perguntou. Quando eu cheguei, ele faz só quantos anos mesmo? Mas é porque eu acho importante. Porque a partir do meu próprio desconhecimento, por exemplo. Quando eu resolvi procurar um nutricionista e cheguei no seu consultório. Você disse, cadê seus exames? Eu disse, que exames? Você pensa que é só chegar e dizer a jarda, ou seja quem for. O que você vai passar para emagrecer ou para eu crescer? Dependendo do objetivo. Mas não, o nutricionista responsável, ele vai definir o que eu vou comer ou não. Com certeza. A partir de uma análise de todas as minhas taxas. Com certeza. De sangue, hemograma, hormônio. Então, são 25 anos em que eu considero que você está responsável, até certo ponto, pela qualidade de vida dos outros e pela saúde dos outros. Porque você não pode estar passando qualquer coisa. É muito particular, né? É muito personalizado. Exatamente. Cada caso é um caso. E imagina que você tenha casos brilhantes nesses 25 anos. Tem que a gente se emocionar. Quando você vê o resultado, eu sei que você vibra muito com isso. Conseguiu e você não consegue só, né? É uma parceria. É uma parceria do paciente, às vezes é uma parceria da mãe, do pai, que acompanha o filho. É uma parceria, às vezes, do marido, que acompanha aquela mulher que estava grávida, que teve o bebê, que acompanha todo o processo. Então, é uma parceria, às vezes, da família que acompanha esse paciente. Às vezes, eu me emociono com pacientes que eu atendia há 10, 15 anos atrás, que emagreceram e continuam magros até hoje. Existe, com a predisposição à obesidade, uma facilidade, a dificuldade não é emagrecer, é a facilidade de ganhar peso, gente. É uma coisa, assim, incrível. Então, por exemplo, uma pessoa que tem predisposição à obesidade, que eu tenho, na verdade, você senta, você vai comer, o Will me convida para comer uma galinha caipira, que ele já me chamou um dia, né? Lá na casa dele. Aí eu vou comer essa galinha caipira. Se eu comer normalmente, que uma pessoa normal iria comer no almoço, eu aumento um quilo. E as pessoas hipóteis aí, cada pessoa está nos ouvindo. É o contrário também, aquela coisa de quando a gente fica louco para emagrecer, que você diz, olha, você perdeu uma caixinha de margarina de gordura, isso é muito. Com certeza. Não tem seu peso, sua medida, né? E quando o Will fala assim, nos 25 anos, gente, eu gosto muito de dizer que são 25 anos estudando. Eu sou estudante, às vezes o pessoal faz estudante, eu digo, eu nunca parei de estudar. Não sei se foi no Paraguai ou foi no Uruguai agora. Foi agora, exato, mestrado. Mestrado, era Paraguai ou era Uruguai? Era Paraguai. Paraguai. E sempre que tem esses congressos, seja em qual for a área, né? Também, os congressos. Porque você vai se especializar em nutrição esportiva, seja em qual for a área, etc. As áreas que tem o foco do meu trabalho, eu sempre procuro estar lá nos eventos que são nacionais, que são internacionais, e que a gente precisa saber o que é que está sendo falado na comunidade científica, o que é que tem se estudado mais, o que é verdade, na verdade, o que é tabu, o que é mito. Então, a gente precisa estar antenada para isso, para dar exatamente esse respaldo ao nosso paciente. Eu acho que é isso que me preocupa, é isso que me faz querer, sabe, o Will? Aprender a cada dia, assim, por exemplo, eu curtia. Cada vez que o Will chegava lá, aí o Will foi ótimo. Então, assim, ele está, assim, mais gostoso, mais lindo, né, hoje, assim. Tudo na sua conta. Então, isso aí já me emociona, né? Eu disse a ele que eu tenho que, assim, me esforçar para não chorar, porque eu sou uma porcaria para chorar. Mas a gente vai se emocionando com o resultado do trabalho que a gente tem. Então, isso é muito importante. O trabalho é a sua vida, né? Exatamente. A gente fica, assim, sabendo que a gente está deixando alguma coisa plantada, e que, com certeza, isso é muito satisfatório. Então, antes que você chora, eu vou fazer um rápido intervalo e volto daqui a pouco conversando um pouco mais com o Jar da Jacinta. Até já!